E aí, você sabe o que é luz? Sabe como que ela se propaga? Sabe como que foi a consolidação do modelo ondulatório da luz? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o Hugo e você tá no Ciência em Si. Nós somos um canal que quer mostrar pra você que a ciência pode ser legal, acessível e presente no seu dia a dia. Nesse vídeo nós vamos falar de como que era a interpretação ondulatória da luz, principalmente a interpretação europeia, durante o século XIX. Fica comigo que depois da vinheta tem muito mais. Antes de começar, eu queria só falar que o vídeo de hoje é só um recorte. E se você quiser se aprofundar mais no assunto, clica nos links que eu deixei aqui na descrição do vídeo. E a gente pode conversar ou lá no nosso Instagram, Ciência em Si, ou aqui nos comentários. Antes da gente começar a falar da concepção de luz no século XIX, vamos só contextualizar como que era a ciência até então. Desde o século XVII, as teorias de um cara chamado Zach Newton, que é a cover do Brian May, começaram a ser, estavam consolidadas. A Revolução Francesa, além de matar um monte de burguês safado, também auxiliou na consolidação do modelo métrico decimal, que a gente usa até hoje. Bom, quase todo mundo, né? Um cara chamado Antoine Lavoisier, ele estabeleceu a indestrutibilidade da matéria, e também ele falou do conceito de substância simples e substância composta, o que acabou levando ao abandono de uma teoria do flogisto. Se você quiser saber mais sobre essa teoria, pede nos comentários aqui pra gente, tudo bem? Com o sucesso da teoria do guitarrista do Isaac Newton, a teoria ondulatória, que era defendida por um cara chamado Christian Huygens, a teoria do Christian Huygens cada vez perdia mais força, só que ela nunca foi abandonada. E durante o século XIX, tudo isso começou a mudar. No comecinho do século XIX, um cara chamado Thomas Young, que não tem nada a ver com esse de si, fez um experimento que auxiliou a sustentar a teoria ondulatória. Um pouquinho depois, quando o Young não era mais tão Young assim, ele era um pouquinho mais velho, ele propôs que a luz deveria vibrar na direção transversal da propagação. Quando um cara chamado Augustin Fresnel ficou sabendo disso, ele tentou de novo submeter artigos pra academia de ciência francesa, que era dominada pela teoria corpuscular pra propagação da luz, que tinha sido proposta, dentre outros homens, principalmente pelo Newton. A Academia Francesa de Ciências, ela quis fazer um concurso pra ver essa tal de teoria ondulatória da luz. E quem ganhou esse concurso foi o Fresnel, com uma observação de um fenômeno que ficou conhecida como o Ponto Brilhante de Fresnel. Ajudou muito na consolidação da teoria ondulatória, porque um cara chamado Poisson, ele tinha previsto esse fenômeno e falou que se a luz realmente fosse uma onda, esse ponto brilhante apareceria, que acabou sendo conhecido então como o Ponto Brilhante de Fresnel. Paralelamente a isso, a eletricidade magnetista estava se desenvolvendo, e no ano de 1820, um cara chamado Hans Christian Ørsted observou a mudança de direção da agulha de uma bússola quando ele aproximou um fio com corrente. E olha só, o Ørsted não descobriu o eletromagnetismo, tá? Assim como os portugueses não descobriram o Brasil. A partir daí, vários cientistas tentaram explicar a interação entre eletricidade e magnetismo. E um deles era um cara chamado André-Marie Ampère. E o Ampère ficou conhecido como Newton da eletricidade. Partindo dos estudos de Ampère, um cara chamado Wilhelm Weber desenvolveu sua teoria eletrodinâmica, onde ele assumia só cargas e correntes, sem campos magnéticos e elétricos. Dez anos depois, em 1856, o Weber chegou num valor constante para a velocidade da luz. E se você quiser saber como que é uma viagem na velocidade da luz, clica nesse card aqui no canto para assistir um vídeo sobre isso. Depois, o Kirchhoff e o Weber, de maneira independente, ou seja, cada um no seu quadrado, e chegaram a proibir a existência da propagação de ondas eletromagnéticas viajando na velocidade da luz. Muito antes do Hertz e do Maxwell. Se você quiser saber mais sobre a ciência contada pelos perdedores, pede aqui pra gente nos comentários. Mas como o Gizoni já falou nesse vídeo aqui, a luz pode se comportar como onda e como partícula ao mesmo tempo. Como será então que a física quântica ajudou na consolidação desse modelo de onda e partícula ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Pra saber como isso acontece, se inscreve no nosso canal, que semana que vem o Gizoni vai falar sobre isso pra vocês. Isso foi só um recorte de como que era a teoria ondulatória da luz no século XIX. Se você quiser saber mais sobre a briga do Newton com todo mundo, ou só com o Huygens, e se você gosta de história da ciência, se inscreve no nosso canal, que sempre vai ter vídeo de história da ciência aqui pra vocês. Não se esquece de deixar o joinha nesse vídeo, que ajuda bastante. A gente faz isso aqui com muito carinho. E também, segue a gente também lá nas redes sociais que estão aqui embaixo, que todo dia tem um conteúdo diferente pra vocês lá no Instagram. Tudo bem? É isso. Não se esquece do vídeo do Gizoni na semana que vem. E tchau pra vocês.